Bom, eu saí da minha cidade de Natal pra mudar pra São Paulo há um ano, e eu fui, né, com a carinha e a coragem, saí da minha zona de conforto, comecei a trabalhar, sempre trabalhei com captação de imagem, roteiro, edição e tudo isso de audiovisual, e tava ali, né, no meu corre, pô, morar em outra cidade, com outro clima, outro ambiente, longe dos nossos amigos, da nossa família, de tudo aquilo, foi uma pressão muito, muito grande, e ainda recebi uma notícia que a empresa que eu tava, o escritório que eu tava, ia fazer umas modificações, e, cara, não tava mais encaixando com o que eu queria pra minha vida, então decidi tomar as minhas próprias escolhas, sempre trabalhei por mim, sempre consegui fazer minhas coisas, e eu tava com a minha cabeça, assim, ofuscada, sabe, sem saber o que fazer e tal, até que o universo conspirou e me apareceu uma oportunidade pra trabalhar em dois dias lá em Ilha Bela, fazer umas captações e tal, e lá fui eu. Quando eu cheguei, a energia de Ilha Bela, sério, surreal, não sei se vocês já foram ali nesse litoral paulista, mas, cara, lá tem uma praia, um mar, uma energia, um sol, um vento, tudo muito paz, sabe, tudo que eu tava, de fato, precisando naquele momento, mesmo com a minha cabeça um pouco confusa, eu tava bem naquele lugar. Fiz o meu trabalho de dois dias, conheci pessoas fodas, incríveis, todo mundo terminou o trampo, e voltou pra São Paulo, e eu pensei, por que não ficar aqui, e tentar encontrar mais respostas do universo, porque eu tava precisando de séries, parecia a minha cabeça, não tava legal. Até porque eu ia voltar pra São Paulo, ia dar start numa nova fase da vida, num novo ciclo. E aí eu decidi ficar ali, e encontrei um hostelzinho. Quando eu cheguei nesse hostel, cara, eu tive um, tipo, um flashback com o hostel, tipo, eu estive aqui em 2018, sabe, então, já foi uma energia positiva estar ali naquele lugar. Então, eu fiquei ali, decidi escrever uns roteiros, fazer minhas coisas, curtir o meu dia, pensar, tentei ter uma conexão comigo mesma, com o universo, pedir umas respostas, sabe, uma coisa assim. E aí, beleza, dormi, no outro dia cedo eu ia embora, acordei, arrumei minhas coisas e desci pra tomar o café da manhã. E aí eu tava ali, de boa, tô tomando meu café, só que tava muito cheio lá no hostel. E veio uma mina, muito gente boa, e perguntou se podia sentar na mesa comigo, porque não tinha outros lugares. Falei pra ela que sim, ela sentou. E a gente começou a conversar. E, cara, ela tava na mesma vibe que a minha, tipo, ela tava na transição de carreira, mudando o trabalho, passando por outras coisas. E tava ali também, tipo, tentando aliviar a mente dela. Então, foi muito divertido ela me seguir no Instagram, seguir ela de volta, a gente, né, manteve a conversa ali. E, beleza, ela foi fazer as coisas dela, eu fui terminar de curtir o meu dia. E ela, no final da tarde, me mandou uma mensagem, falando, ó, quer dar um rolê? Falei, cara, tinha nada marcado, né, tava pensando em me organizar pra voltar pra cidade grande. Falei, ah, demorou. Peguei tudo que era meu, fui encontrar com ela. Ela tava de carro, e ela tava cheia de cerveja dentro do carro. Eu falei, perfeito! Uma mina, gata, ilha, bela, com cervejinha. Bora! Fomos pra praia. Começamos a beber, curtir, conversar. E, cara, ela tinha uns papos muito legais. Eu comecei, eu consegui me abrir, assim, falar o que tava rolando pra ela. Ela falou o que tava rolando, e a gente teve uma conexão muito legal. Sabe, tipo, me senti em paz, me senti bem, me senti, sabe, tranquilo. De certa forma, estar com ela ali me trouxe essa calmaria. E a gente começou a ficar. E aí, a parada foi esquentando, o clima foi ficando bom, e tava muito bom aquilo ali. Só que não dava pra gente ficar ali na praia, né, muito exposto a todo mundo, e a gente não sabia o que fazer. Ficamos ali pensando e tal, minhas coisas tudo comigo pra ir embora. E ela falou, cara, eu tô num camping. Se você quiser, você pode ficar no camping comigo. Falei, ó, conhecer um novo lugar em Lebelo, um camping. E lá fomos nós. E aí, eu cheguei no camping, a gente ficou lá, conheci, foi muito legal o rolê, foi muito divertido, nos divertimos a noite inteira, ficamos, né, menina, assim, com energia surreal, me trouxe uma energia positiva. Eu acredito que eu também passei essa energia pra ela, ela tava, tipo, na mesma. Parece que, tipo, era pra ser, sabe. No outro dia, eu acordei, né, tinha que voltar pra cidade, eu ia voltar de ônibus, e ela ainda me disse que ela ia voltar também, e que ela me deixava na minha casa, me dava uma carona. Falei, cara, perfeito, perfeito. E aí, a gente voltou, ela me deixou na minha casa, e eu voltei de Lebelo com outra cabeça, sabe. Leve, aquela confusão mental, parece que já não tava ocupando a minha mente. Aquele peso, de algum jeito, aquele peso ficou lá, sabe. Eu sei que ela teve uma responsabilidade nessa leveza minha, e também sei que eu também tive uma responsabilidade na leveza que ela tava sentindo. Foi uma coisa muito gostosa. Eu não sei dizer se vai fluir pra alguma parada, se a gente vai ter alguma coisa, nem que talvez a gente, nem vá se encontrar, a gente não sabe. Mas, o que ficou mesmo foi a positividade, sabe. De naquele momento, eu tá perguntando pro universo e ela também, a gente se encontrar, a gente ter essa conexão, e a gente conseguir somar um com a energia do outro, um com a vibe do outro, na paz, na alegria, e voltar com a cabeça em paz. Esse foi o maior exemplo. E hoje eu venho dizer que, muitas das vezes, a gente vai pro local com a cabeça muito cheia, e a gente fica muito focado em, ai, meu Deus do céu, eu saí do meu trabalho, tô fazendo a transição de carreira, e eu preciso agora fazer isso, isso. E a gente não dá um tempo pra gente mesmo. E eu acredito que esse tempo que eu me dei foi extremamente importante e necessário pra eu voltar pra minha carreira e pra minha vida com uma outra energia, com uma outra visão, com outro negócio e se permitir, sabe. Se permitir mesmo, tá numa transição de carreira, fazer contato com alguém, mesmo tá sofrendo uma pressão, a gente permitir se dar o momento de estar em uma vibe positiva com alguém. Cara, não vou voltar pro trabalho hoje. Hoje eu vou ficar aqui, tendo conexão com o universo, e se permitir dar esse tempo. Então, esse é o maior exemplo do vídeo, porque, dessa história, porque eu fui pra trabalhar, né, e ainda consegui conhecer uma pessoa da hora, ganhei um dia a mais em Ilha Bela, e ainda ganhei uma carona pra casa. O que eu quero dizer é, confiem, acreditem e respeitem o seu processo. Oi, Maycats, tudo bem com vocês? Bom, essa história aconteceu com um amigo próximo meu, ele que me contou, e achei muito divertido e da hora, porque tanto ele tava passando por essa transição, quanto eu, né, e aí a gente passando por esse momento juntos, e acabou que ele ficou lá, eu lembro, né, ah, vou ficar por aqui, ele voltou outra pessoa, com uma carga energética bem mais leve. E eu tô deixando esse vídeo pra você, que às vezes tá passando por uma transição, seja de carreira, pela perda de um ente querido, seja por final de um relacionamento, você dá esse tempo pra você, você conectar com a natureza, procurar um local onde você vai se parecer sua mente, com certeza o universo vai conspirar ao seu favor, e vai te trazer respostas, basta você acreditar e se permitir. E deixe nos comentários, se você também já passou por isso, já conheceu alguém, assim, digamos, um amor de verão, né, e me manda sua história, tá? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.